Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre superpoderes, que eu acho que é uma coisa que na infância todo mundo sempre quis ter. Eu comecei a ler A Queda dos Cinco, que é o quarto livro do Legado de Loren, que é uma série que fala sobre... ETs que vêm pra Terra pra salvar a própria raça. Eu não vou contar muito da história porque isso aqui não é uma resenha, porém, o livro fala sobre superpoderes. E dentro desse livro específico aqui, no começo tem dois personagens, que é o Sam e a Sarah. Eles ficam se perguntando, tipo, cara, por que a gente não tem superpoder tipo eles? Esses dois, eles ficam se questionando, assim, logo no comecinho do livro, sobre o porquê o universo foi tão injusto com eles, não dando poderes aos seres humanos. E pensando no sofrimento deles e no caso do nosso também, porque a gente também não tem superpoder, pensando nisso, eu vim aqui fazer esse vídeo falando sobre superpoderes e como a vida é injusta. Tirando The Tomorrow People, que é uma série que fala sobre uma sociedade secreta que tem superpoderes, no caso eles são a sociedade mais certinha e mais equilibrada, digamos assim, mais justa também, porque todos eles têm os mesmos superpoderes. Tipo, todo mundo é igual, só que um sabe controlar melhor do que o outro, e aí, tipo, é prático. Eles chamam os poderes deles de os três T's, que é teleporte, telecinese e telepatia. Convenhamos que esses são um dos melhores superpoderes que tem. No livro Círculo também rola uma parada meio certinho, assim, que, tipo, todo mundo sai ganhando. Nesse livro aqui, as pessoas que fazem parte do Círculo, cada uma tem um poder que, tipo, vai servir pra uma tal coisa. Praticamente todos os poderes aqui são úteis, tipo, não tem nenhum que você fala, tipo, cara, você vai usar esse poder pra quê? Mas não, todos os poderes aqui fazem sentido e são bem legais. E isso é uma coisa bem legal, porque também mostra que todas elas são iguais, digamos assim, tipo, em The Tomorrow People. Mas, como a vida é injusta, temos o exemplo de Heroes, que alguns personagens têm superpoderes muito mais fortes, melhores e mais legais do que outros. Como, por exemplo, no começo da série, o Peter, ele podia ter todos os poderes existentes. Tipo, todos. Ele meio que vai acumulando poderes aleatórios de pessoas aleatórias da rua. E aí, mais injusto ainda, temos o Siler, que ele é um psicopata louco lá, que mata pessoas que têm superpoder, pra roubar o superpoder dela pra ficar com ele. Ele é tipo que o Peter, só que o Peter não precisa matar. Em Agents of S.H.I.E.L.D., na segunda temporada, praticamente, o assunto principal foi inumanos. E os inumanos, eles, cada um tem um superpoder também. Alguns, assim, ok, alguns são úteis, outros são bem... Mas, pelo menos, eles têm superpoder, né? A gente tá aqui, só imaginando como legal seria poder se teletransportar pra outros lugares. Alguns superpoderes aí da Marvel foram comprados, tipo o Homem-Formiga, o Homem de Ferro e o Capitão América. Mas, né, pelo menos eles têm superpoder. Quando eu era pequeno, eu lembro de ver o filme do Escola de Super-Heroes, eu não lembro se é esse exato o nome. O filme contava a história de uma escola em que todo mundo tinha superpoder. E era, tipo, vários superpoderes legais e vários superpoderes inúteis. Era muito legal. Imagina você estudando num colégio em que todo mundo tem superpoder. Eu ficava viajando horas e horas me imaginando estudando num colégio com um superpoder. Porque, primeiro, que eu ficava pensando qual superpoder que eu iria ter. É muito legal ficar imaginando essas coisas. Se você não faz isso, começa a fazer, porque sua vida vai ficar muito mais feliz. Ou triste também, porque ficar imaginando essas coisas é meio que criar expectativa pra uma coisa que você não vai poder ter. Porque superpoderes não existem. Não sei se você sabe disso, mas não existe. Não sei, vai que... E enquanto eu leio, eu fico, tipo, muito pensando em como seria a minha vida se eu tivesse superpoder. Só que aí também rola aquela parada de, tipo, né, eu poder pegar um poder bem bosta, tipo, sei lá, conversar com as plantas. Um dos superpoderes mais legais que tem deve ser teletransporte, porque, cara, você pode ir pra qualquer lugar. E um outro superpoder que, tipo, muita gente fala que deve ser muito bom, mas que não deve ser tão bom assim, é o de regeneração. Porque, geralmente, quem regenera também, tipo, vive pra sempre. E viver pra sempre não é uma coisa muito legal, porque você vai ver, tipo, todas as pessoas que você gosta morrer. Fora que, imagina, se acontece um apocalipse, tipo, sei lá, cai um meteoro na Terra e, tipo, todo mundo morre, menos você. O que você vai fazer na Terra vazia? E, tipo, você não morre. É um pouco perturbador você se imaginar sozinho na Terra. Tipo, deve ser muito ruim. É nesses momentos que a gente agradece por, né, não rolar essa parada de vida infinita aqui, que deve ser um pouco bem triste. Me diz aqui nos comentários qual superpoder que você iria escolher se você tivesse a opção de ter apenas um, que é um pouco difícil você escolher só um, porque são vários, são vários muito legais, mas me diz aqui nos comentários qual você teria. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!